Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Trig, cartão de crédito Visa Gold na série Limites. Hoje é a vez do cartão Trig e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o cartão Trig é um cartão de crédito, apenas crédito por enquanto da bandeira Visa sendo a sua variante Gold. Então ele é um cartão de crédito Visa Gold e tem todos os benefícios da Visa. Proteção de preço, serviços 24 horas por dia, programa vai de Visa, proteção de compra, serviços de assistência de viagens, Visa Checkout, serviços veículos de locadora, substituição emergencial do cartão, garantia estendida para produtos novos, serviços de saque emergencial e outros benefícios mais do portal da Visa. O cartão Trig é um cartão muito bom, porém tem algumas regras para emitir o cartão como qualquer outro cartão de crédito e tem algumas taxas. Vamos a ela então. Anuidade é R$ 9,90 por mês, cartão Trig Visa Gold Internacional, tarifa de saque nacional R$ 4,99, tarifa de saque internacional R$ 10,00, emissão do cartão R$ 24,90 por anuidade. O cartão Trig é um cartão internacional e ele é aceito em milhares de países pela bandeira Visa. Você pode ver compras em sites nacionais e internacionais por aplicativos também. O cartão Trig é aceito no aplicativo Samsung Pay com a tecnologia Contactless. O cartão Trig também vem com a tecnologia Contactless e tem também a pulseira Band que você pode pagar por aproximação também. O cartão Trig tem o programa de cashback. Você faz compras e volta para você um percentual em cashback. O menor fator 0,55 e o maior fator 1,30 de cashback sobre o valor da compra que você fez. Member Jet Member que é você indica amigos e ganha também dinheiro na sua conta. Tem também o cartão virtual para você fazer compras com maior segurança. Portanto, esta é uma pincelada de como é o Trig. O Trig é uma fintech que por trás a financeira Omni. Há muito tempo no Brasil a financeira Omni. Agora vamos falar então sobre os limites. Como todas as instituições financeiras, o Trig também faz as suas análises de crédito baseado ao comportamento de pagamento, comportamentos de mercado e análise de crédito. Então eles olham o Score, eles vão atrás das parcerias que eles têm. Serasa Boa Vista são os principais pela financeira Omni. Eles têm aí uma análise de crédito de mercado. Dá para saber nessa análise o comportamento da pessoa que está solicitando crédito. Se você está em busca de muito crédito na praça, isso eles conseguem descobrir. Baseado aos birôs que tem por aí. Eles conseguem saber se você está falando a renda verdade. Então você tem que fazer o cadastro do Trig. Baseado ao que você tem de informações verdadeiras. Colocar seu nome, seu CPF, onde você mora. Se você está com a sua vida financeira regrada. Pronto, fez tudo isso. Você passa por uma análise de crédito, uma bateria de informações. Passa por muitas análises realmente. Então o sistema é muito inteligente. Que ele tanto aprova na hora, como ele reprova na hora. Então vocês veem que quando você é reprovado, em questão de segundos, o sistema já te reprovou. Porque ele buscou informações no sistema que eles têm. Muito inteligente. E acaba reprovando as pessoas aí. E para conseguir mais limite quem já tem o cartão do Trig. Basta você fazer compras e pagamentos em dias. Evite fazer parcelamento da fatura com a instituição financeira. Não é você não poder parcelar as suas compras. Não é isso. Se você comprou uma televisão lá e parcelou em 10 vezes sem juros. Normalmente está usando o cartão de acordo que é liberado para você. Está normal isso daí. O que não pode é você comprar em 10 vezes sem juros aquele produto. Aí veio a fatura para você pagar, exemplo, de R$500 por mês. Você não consegue pagar esses R$500. E você pede para reparcelar essa dívida. E aí sim vão colocar juros para você nesse reparcelamento. E acaba você não conseguindo mais, até finalizar, no caso, o pagamento, um novo limite. Aí a pessoa fica preocupada, porque eu não consigo mais limite, eu estou pagando direitinho. Você está pagando direitinho um acordo, praticamente um acordo que você fez. Então acaba não conseguindo esses limites. Pagando em dia, honrando os pagamentos sempre em dia. Comprando conforme está cadastrado a sua renda. Não ultrapassar mais do que você ganha. Porque isso também pode causar um risco de crédito. Por isso que vocês veem muitos cartões sendo bloqueados e pedindo para fazer uma reanálise. Para enviar documentos, para provar crédito. Então a dica que eu dou para vocês para o TRIG e a instituição financeira, no caso a Omni, que é a controladora do TRIG, é você comprar, pagar em dia, sempre em dia. Esse é o principal. Ter os seus dados atualizados com o TRIG. Se você tem uma renda maior do que eles têm no sistema deles, é bom você enviar um comprovante de renda para a atualização da renda. Que isso também ajuda a aumentar o seu limite. Como a financeira Omni é muito rigorosa, então acabam as pessoas não tendo tantos limites no TRIG. Por isso que a gente vê aqui no canal muitas pessoas reclamando que o limite é muito baixo. Então eu já vi casos aqui de R$700,00, de R$600,00, casos de R$1.000,00, R$2.000,00, de limites no TRIG. E é um bom limite para o cartão Variante Gold, porque ele tem um programa de cashback. Então se você gasta certo valor aí, você pode ganhar até 1.30 de cashback de volta na fatura. Então é um bom programa de fidelidade. Talvez um dos melhores até agora no Brasil, de cashback. Eu não comparei com outros, mas na minha mente vem aqui nesse momento o TRIG sendo o melhor cartão de programa de cashback do Brasil nesse momento com 1.30. Lógico, tem um fator para chegar no 1.30, mas esse fator é alto perante o que eu vi aqui no mercado. Se você tem mais de um cartão, dois, três cartões com limites e juntando esses limites é superior ao que você ganha, pode dificultar o aumento de limites também. Então a dica é, concentre as suas compras no cartão que você quer, no caso aqui o TRIG, tá? E movimente bem essa carteira que você tem do TRIG para você conseguir melhorar o seu relacionamento com a financeira. E tendo um bom relacionamento, com certeza você vai passar por uma análise de crédito e ter bons limites. Agora, gente, não vale para todo mundo a regra. Cada CPF existe um potencial. Tem pessoas que tem um score ótimo, ótimo, tem uma renda razoável e não consegue limite porque está comprometido praticamente a sua renda com financiamentos, empréstimos e outros produtos mais. E essas financeiras sabem de tudo. Então não adianta querer esconder o sol com a peneira, como se diz assim em um velho ditado, né? Se você tem dívidas com empréstimos, cheque especial, você utiliza o cheque especial, utiliza limites do cheque especial, utiliza cartão de crédito, utiliza empréstimos. Então se você estiver com sua renda comprometida, você pode ser reprovado na análise de crédito também. Aí depois você vai ficar preocupado porque não está sendo aprovado. E outra coisa, o score é importante também ter um bom score para ser aprovado na análise de crédito. Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao Trig, na série de limites do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo Giacomini, um grande abraço. Ângelo Batista, um grande abraço para você. Suzana Sibeli, um grande abraço. Fábio Rocha, Aracaju Sergipe, um grande abraço para você também. Lucas Alves, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.